Só um sobreviseu, só um sobreviseu Bota a mão pro alto da Batalha do Coliseu Uou, 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 uou Aumenta mais o nome Aumenta! Levanta a mão aí, caramba Aumenta o nome do uou Resultar o que é? Rei, 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 rei Evolução da espécie e bravão de madureira Eterno! E ainda vindo em SP Rio de Janeiro Eterno! Mineiro! Mineiro! Uou, 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 uou Uou, uou, uou Boa noite, valeu família Boa noite! Se mate, hein! Aí! Aham, 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 dois Uno, tempo! O Alê faz o freestyle aqui Eu te jogo longe como se fosse uma catapulta Mal ia começar a batalha lá pra luta Sem voz Mal começou, já tem desculpa Pô! Calma aí, começa na moral Já que o Alê faz o freestyle aqui Ele bate letal Você morre novamente Arranca os dentes Tenta no freestyle aqui Tu perde na vertente Uou Eu perco na vertente O proceder Eu posso perder Mas nunca antes de você Sabe, eu tô te explicando na verdade Porque quando você rimou comigo Não provou capacidade Sabe o que eu faço? Que eu não me ausento Perdi a voz Tanto que eu me dou a esse movimento Uou Por que você não faz? Por isso que eu provo que é que eu já sou capaz Aê, faça o freestyle e eu vou além Até o mundo giro, tu não é diferente de ninguém Aê, uou Movimento, movimentado Cê tá parado, aberto, estagnado Uou No proceder O problema é você achar que o mundo gira em torno de você Uou É vacio Isso é mais que é você olhar pro seu próprio ouvido Não é isso não Meu freestyle é mais profundo De roda de rima Eu que tô girando o entorno desse mundo Uou Quer mais? Ou já acabou seu gás? O meu gás? Cê sabe eu vou explicar Por que cê não tem um verso aqui pra interpretar? Mano, eu vou te explicar Eu quero mais rima Coisa que você não vai ter aqui pra trocar Mas cada vez que tu fala, encosta em mim Ô MC 2021 Eu não sou de touch screen Aê Uou 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 Jamais não gole Primeiro que isso é uma presença de palco Que já convém É presença de palco Coisa que você não tem Eu tô te explicando que você é moleque Você não é tanto screen Só que você é sua missa de internet Uou Uou A plateia decidiu Alê Jurado 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 no rio de janeiro se inscreveu no leu, pode crer que vou com o meu batalha do coliseu se inscreveu no leu, pode crer que vou com o meu batalha do coliseu batalha do coliseu uou 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 ei, ei, mas quando eu rimo provoque ser infeliz pra mim já basta to fazendo a arte rodando o meu país porra, cê sabe que suco é verdade cê tava no sofá quando eu tava com a minha idade enquanto eu to fazendo a cultura que é que eu sou eficaz, faço vestes eu trago ruim uma coisa que você não faz e é isso mesmo, sabia que a rua é nóis eu to a sorte, eu to fazendo aracina top term porque eu to sem voz ai, aracina top term que o freestyle vem já que o alê faz cima aqui no trem só que ai, já que araci, hoje ta a sós mentira, porque você não fez essa voz ai, o alê batendo tudo de freestyle porque eu to transparecendo você ta sem gás pô, isso é simplstyle pra melhora a sua saúde você tome o Herbalife uou uou cê estou falando de gás, cê sabe que eu não brinco cê ta achando o que parceiro, que a jolcam é coca cola de três litros e tudo, eu estou entendeiro sabe, aqui não procedei, só que cê tinha que estar aposentado quem perdeu o gás aqui foi você ai, mas na moral, ela ta na linha coca cola de interlito, tu parece a bitch unia uou 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 Te mato na norte e a sul. Você me mata na norte e a sul, você sabe o que é o free. Você mata na norte e na sul, mas primeiro você bate aqui. Coisa que você não tá fazendo, essa é a rima revigora. Então você aprende a não contar vantagem antes da hora. Eu não tô contando vantagem antes da hora, eu tô rimando. Isso é você que tá julgando. Sabe por quê? Você tá rimando contra Alê. Você fala da minha vantagem pra explicar porque sabe que vai perder. Essa é a prova. E falou que não contou vantagem antes da hora. Isso que eu não entendo. Aqui no Compromisso, agora você toma um pau só pra poder refeixar isso. Aê, o Gustavo é de primeira. Porque você sabe que você para agora na pereira. Falou que eu tomo um pau em improvisação. Tipo tudo do Iedu. Madeira, eu sou o Plankton. Aê, família. Tá te dando aê, família. Caralho, que safado. Que safado. Quem? Quem achou melhor a gemma de João Altão, faça barulho? Quem achou melhor a gemma de Alê, faça barulho? Alê segura a plateia. A peça tá boa, né? A peça tá boa, né? Deslados, três, dois. Solto. A gente vai na próxima. A gente vai... Boa!